Para que nós possamos iniciar aqui em Araraquara, uma movimentação social, uma reflexão social em cima de um tema que, ao nosso ver, é bastante complexo. É um tema, assim como outros temas complexos, por exemplo, como a questão racial, é um tema que se faz presente no nosso dia a dia, mas nem sempre ele é tratado e encarado com a devida responsabilidade e a devida coragem para que nós possamos romper algumas tradições, algumas posturas e que nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade mais igualitária. Então, essa movimentação que nós fizemos aqui em Araraquara, ela está alicerçada e alinhada com uma política nacional do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos movimentos sociais e, em especial, dos movimentos de direitos humanos, que tratam, inclusive, a questão da intolerância religiosa. houve por bem se fazer, por decreto, a inscionalização do dia 21 como sendo o dia da intolerância religiosa, e nós, o ano passado, como vereador, entendemos que seria extremamente importante que Araraquara pudesse institucionalizar e colocar no calendário oficial do nosso município o dia 21 de janeiro, então, o dia de combate a todo tipo de intolerância religiosa. E isso justamente por acompanharmos que também na nossa cidade, lamentavelmente, várias situações e vários atos de intolerância, eles se fazem presentes, eles se multiplicam, e nós, evidentemente, aqueles que acreditam na preservação dos direitos, inclusive nos direitos de liberdade e de crença, nós entendemos que é preciso ter essa coragem, então, de externar esse assunto, e, para isso, nós pensamos em fazer uma audiência pública, evidentemente que é uma audiência que não tem a finalidade de estabelecer um debate entre as crenças, mas tem o objetivo de pautar um marco no nosso município, primeiro, de estreitar as múltiplas religiões que nós temos na nossa cidade, segundo, de aproximar esses segmentos da nossa sociedade dos operadores dos direitos e das instituições e dos instrumentos de defesa dos direitos das pessoas e das entidades, dos direitos constituídos. Então, para isso, nós tomamos o cuidado de tentar, já desde o ano passado, fazer uma sensibilização nas nossas lideranças religiosas, das mais diferentes opções. Me vejo na obrigação de dizer francamente a todos vocês que não é um debate fácil de fazer, inclusive com as nossas lideranças religiosas, e é justamente por essa dificuldade que nós nos sentimos ainda mais estimulados em fazê-lo, para que nós possamos cumprir o nosso papel de homem público, mas, acima de tudo, de cidadão que acredita que a preservação, a defesa e ampliação dos nossos direitos constituídos é pressuposto elementar, é pressuposto básico para que nossa sociedade possa avançar.